Vila Matilde, Zona Leste de São Paulo. A polícia está em patrulhamento pela Rádio Auleste e acaba de avistar um carro roubado. O motorista não obedece a ordem de parada e invade a faixa de ônibus. Começa então a perseguição. A via está congestionada, mas o bandido não se intimida. Corta o trânsito e foge em alta velocidade pelas ruas do bairro. E nós, Copão, Júlio Colasso, Júlio Colasso de Leicando. A perseguição continua. O motorista volta para a Rádio Auleste, corta vários carros e faz uma ultrapassagem perigosa. O trânsito volta a ficar congestionado e o motorista fica sem saída. Mesmo assim, ele é ousado. Coloca a vida de todos em risco e acelera entre os veículos parados. Segura, segura, segura. E aí, pega, pega, pega. Não, 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 volta, chefe, volta. O criminoso insiste na fuga, mas o veículo fica travado entre os carros. Os policiais descem e fazem o cerco. O motorista é retirado do veículo e imobilizado. A fuga, que por muito pouco não provocou um acidente grave, terminou com o bandido preso. E aí, pega.